No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma investigação completa na casa da minha avó. Será que vamos descobrir algo? Galera, eu acordei aqui e a gente tá passando a noite na casa da minha avó. E eu acabei de escutar um barulho muito estranho, mano. Olha só, essa porta aqui, ela tava fechada, cara. Meu Deus! Eu acho que foi só o vento, galera. Eu vou fechar aqui. Muito estranho isso, mano, porque essa porta é muito pesada e, tipo assim, eu tenho certeza que eu fechei ela. E essa aqui também. Aparentemente não tem ninguém. Eu tô achando muito estranho isso, porque tá ventando muito aqui, galera. Olha só, se eu só soltar a porta, ela já sai, ó. Viu? Tá ventando muito aqui, mano. Eu vou fechar. Cadê a chave? Meu Deus, a chave sumiu. Isso é muito estranho. Muito estranho mesmo. Eu vou trancar a porta do quarto, galera. Tem alguma coisa estranha acontecendo. A gente tá dormindo, então eu não vou acordar ela. Porque pode ter sido só o vento, né? E eu comecei a gravar, porque caso seja algo estranho, eu vou deixar tudo registrado. Vou deixar uma câmera aqui, pra... Se acontecer alguma coisa, vocês verem, né? Sei lá, se entrar alguma pessoa, algum ladrão. Porque eu tô com muito medo. E agora eu vou trancar aqui, ó. Vou trancar essa porta. Pronto, galera. Agora é só colocar uma câmera aqui. E se caso alguma coisa estranha acontecer, vai tá tudo registrado, né? Se tiver alguma pessoa aqui dentro. Porque, eu não sei, mano. Muito estranho. A porta tá aberta. Eu tenho certeza que eu fechei. Eu não sei se é a coisa do Morito trollando. Enfim. E aí E aí E aí Para com essa luz, por que você tá gravando uma hora dessa? Amor, olha só, eu tava escutando barulho aqui, tava tendo barulho, é sério. O barulho é você. É sério, é porque tá... Amor, eu tô falando sério. Você tava dormindo, a porta bateu sozinha, a outra porta aqui, que é de lá, tava aberta. E eu tenho certeza que eu tranquei. Ai, meu Deus, meu Deus, pô, vai dormir, mano. Amor, é sério. Cara, sério, a Giovanna, ela não quer acreditar em mim, eu não sei porquê. Mas eu tenho certeza que eu deixei tudo aqui fechado. E agora, agora tá, tá, tá fechado, tá fechado ali. Mas o negócio ali... Amor, não, você escutou isso? Você escutou isso? Eu escutei isso. Veio daqui. Meu Deus. Eu tô escutando. Ai, meu pé! Cuidado, cuidado, amor! Ai, meu fim, caraca! Ai, minha câmera caiu junto. Cuidado, eu acho que foi aqui. Você tem coragem de abrir? Não tem nem como abrir, Matheus, tá com uma madeira aqui, olha só. Segura aqui a câmera. Por que tal a janela aí precisa dessa hora? Ah, eu não sei, às vezes o vizinho dá na metade, né? Mas de fato não tem nada. Tu vai ficar com essa madeira aí na mão? Ai, eu vou, pô. Eu escutei um barulho aqui, esse relógio aqui é, pô. Eu não sei o que é isso, minha mãe, não precisa disso. Vai! Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cura! Shhh, gambá! Deve ser gambá. Shhh! Gambá, garoto? Aqui? Shhh! Minha filha, aqui a gente tá em olaria. Olaria não tem essas coisas, não. Isso é coisa de zona sul, de área nobre. Aqui é... 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 Ratazana! Jovana, 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 Jovana! O quê? O que é isso? Matheus! Você tá vendo isso? Sai. Sai. Não, galera. Tu vai jogar madeira na boneca? Quem que botou aqui? Você tá de brincadeira com a minha cara, você tá me trolando, né? Você tá de brincadeira, porque você me acordou uma hora dessa pra ficar de palhaçada, de trollagem. Chega! Eu não tô de trollagem, tu acha que foi eu que botei isso aqui? Essa boneca é da minha avó. Eu ia me dar o trabalho de pegar a boneca da minha avó e botar do... Sai! Ai, ai, ai! A meia da criança? Não, é sério. Eu sempre tive um pressentimento bizarro desses negócios de mulher que é real. Eu tenho uma meia da minha avó. Matheus, eu tô aqui na... Giovana, segura aqui. Segura aqui, Giovana, gente. Leva madeira, leva madeira. Não tem nada aqui. Não tem nada. É sério, não tem nada. Olha só. Olha isso aqui. Olha isso. Tá transbordando. O chuveiro tá aberto também. Ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Na hora dessa parte. Amor, isso... O que que foi? Me molhei toda. Desliga isso. Então, mamãe, por que a gente não ligou nenhuma luz até agora? A gente vai ficar... Não tem como desligar. Olha só. Não tem... Tô com muita raiva. Eu tô com muita raiva. Aqui. Olha aqui. Molhou meu pijama todo. Vamos dormir. Deita. Vai fingir que não tem nada acontecendo. Tô nem aí que você não vai... Vai. O que é isso, amor? Vai. Amor. O que que foi isso? Ai, tripé. Não meia. Foi um tripé que eu coloquei pra gravar, gente. Galera, a Giovana, eu não sei por que que ela tá com raiva, assim, sendo que, tipo assim, a gente tá investigando essas co... Isso é... Giovana, isso é barulho de corrente. Giovana, isso é barulho de corrente, Giovana. Não é, não é, não é, não é. Eu vou fechar aqui. Tá fazendo barulho. Giovana, olha só. Calma. Calma. A gente tem que ter calma. Calma! Como que eu vou ter calma? Tá fazendo barulho, gente? Liga a luz. Liga a luz. Liga. Liga a luz. Liga a luz. Vai ligar a luz que você não tá ligando com vontade. Tem que ter força de vontade de comandar. Acende a luz. Amor, não tá acendendo. Não tá acendendo. Não tá acendendo a luz. E agora? Mano, olha só. Calma aí. Calma aí. Eu... Nossa, cara. A minha avó, ela pediu pra gente dormir aqui porque ela foi viajar. Sei lá o que ela foi fazer. Ela queria que a gente tomasse conta. A janela não abre também. Meu amor, é até melhor que não abra porque aí não entra nada aqui, né? É só a gente ir embora pra sua casa. Ei, como que você vai embora? Como que você vai embora? Eu não... Abre. Eu vou quebrar essa janela. Abre, senão eu vou quebrar. Vamos, sério. Calma aí, amor. Abre. Calma aí. Larga essa madeira que você tá... Essa madeira... Você tá muito agressiva. Olha só. Tem alguma coisa aqui que a gente não sabe o que é e você tá querendo enfrentar. Amor, volta aqui. Cadê? Volta. Vai ter bem aqui. Falou a palhaçada. Mas, amor, cara, você tá agindo no impulso, cara. Falou a palhaçada. Para com isso, amor. Abre aqui pra mim, por favor. Eu vou abrir pra aqui. Abre. Você vai fazer o quê? Você vai sair de casa? Amor. O que que foi? Meu Deus. Matheus. Amor, calma aí. Cadê a minha madeira? Tu escutou esse barulho, né? Tu escutou esse barulho? O bicho, mano, cadê a minha madeira? Tem uma boneca ali embaixo, mano. Olha que bizarro. É a mesma boneca. É a mesma boneca, mano. Tem outra! Tem outra! Fecha! Fecha aqui, cara! Você vai deixar aberto! Cadê você? Giovana? Giovana? O bicho, bicho, escutido! Pega meu celular, pega meu celular. Cadê o meu celular? Eu não sei. Eu vou saber onde quer que tá seu celular. Você que tem que saber. Vai lá, eu vou ficar aqui. Fecha a porta, fecha a porta. Galera, sério, tem alguma coisa muito bizarra acontecendo. Eu, de verdade, eu tô com muito medo, mano. Eu já sei o que tá acontecendo. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O Lucas, eu me juro que ele tá com ele agora. Como ele sempre... É tão rápido! Você não pode deixar a porta! Fecha a porta! Aqui, ó. Tá chamando. Tá chamando. Eu tô com muita raiva. Não tá bater em mim, tu tá com... Você tá com... Você acha engraçado o que você tá fazendo? Uma hora dessas, a gente querendo dormir, e você querendo fazer trollagem. Reclama com ele que ele é seu amigo. Eu não vou... Tá doida? Eu tô aqui na casa da minha namorada. Tá na casa da sua namorada? Mentira. Tô. Mentira. Ué, então se você tá... Eu tô aqui na casa da minha namorada. O que que tá acontecendo aí? Tá bom? Matheus, o Maurito, quem que tá aqui, Matheus? Eu não sei isso que eu tô querendo dizer pra você! Vamos embora. Vamos embora. Vamos subir agora. Saiba se é primeiro. Saiba se é primeiro, Matheus. Eu não vou. Abre! A chave tá emperrada. A chave tá emperrada. Então, mano, a gente tá trancado. A gente não tá trancado. Abre! É sério, olha só. Eu não tô ouvindo isso. Matheus, não para! Para de tentar abrir. A boca! Giovana, vai você na frente. Vai você na frente. Você vai na frente. Vai! A gente tá escutando o seu rádio. Rádio? É um rádio. Olha ali, meu amor, olha! 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 Eu tô segurando o meu negócio. Tira esse rádio. Matheus, ele tá segurando o papel. Pega você o papel. Você vai pegar o papel. Você vai pegar esse papel. Vai! 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 Tchau. Seu tempo está acabando. Um minuto? Giovana, tá contando um minuto com a ampulheta. Você derrubou a ampulheta. E agora? Giovana, vamos embora. Deixa eu sair. Bota aqui. Se eu botar de novo, eu tenho falta. Deixa eu sair. Vamos embora. Vamos embora. É um minuto. Vamos embora, Giovana. Vamos embora. Cadê? Corre! Vamos embora! Bora, Giovana, bora! Corre! 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 Vai pra onde? Vai pra onde? Entra aqui no banheiro. Vamos embora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Meu jupinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Meu jupinho. Meu jupinho. O que é isso? O que é isso aqui, caramba? Para de bater. Não, meu jupinho. Olha só, tá vermelha. Não, meu jupinho. Onde você fica aqui no banheiro? Liga pra sua mãe pra ela descer. Não, não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? 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 Então, eu não sei. Matisse, dá isso aqui. Não, deve ter alguma coisa aqui dentro. Isso está só começando. Corra. Não, é verdade. Não, não. Tchau. 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 Galera, hoje a gente veio fazer uma inspeção aqui na casa da minha avó Porque vocês viram, né, que nos últimos vídeos Aconteceram coisas muito estranhas Que a gente veio investigar É verdade, vocês comentaram muito pra gente tentar usar um detector de fantasmas aqui na casa Mas eu confesso que eu não acho uma boa ideia Porque essas coisas é bom não mexer muito É melhor deixar pra lá e fingir que não tá vendo Eu tenho a teoria que isso é o melhor a fazer, entendeu? É, mas assim, eu acho que se a gente também deixar pra lá Vai acumulando Eu não sei se é um fantasma, não sei se são vários A gente nem sabe se é fantasma Eu acho que é E por isso, hoje a gente convocou aqui uma peça muito importante pra essa investigação Lucas Murito Porque nos últimos vídeos, todo mundo falou que o Murito tava envolvido Que ele que tava fazendo essas trollagens Então hoje ele tá aqui pra provar Eu vim aqui justamente hoje pra mostrar que eu não tenho nada a ver com isso Porque no último vídeo a Giovanna me ligou Eu vi os comentários de vocês falando Ah, é bonito e tal Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês que eu não tenho nada a ver com isso E nós trouxemos também uma pessoa que é essencial na nossa investigação Que é a nossa avó Dona Locke está aqui Porque a casa dela aparentemente está infestada de fantasmas E assim, eu acho que a gente tem que ajudar ela Porque ela com uma senhora sozinha nessa casa Sabe que o fantasma gosta de bagunçar as coisas, derrubar uma panela Ela idosa e me deu uma cara cheia de fantasmas Você já teve algum relato, alguma coisa? Você já tinha escutado alguma coisa antes desse episódio nosso? Conta aí pra gente Eu moro aqui há tantos anos Eu nunca escutei nada Nunca vi nada Eu não sei que na minha ausência isso aconteceu aí com vocês É incrível porque não sabe É Eu tô perplexa porque não sabe Ela tá um pouco nervosa E ela falou uma coisa que eu comecei a refletir agora Porque ela disse que quando ela tá aqui, nada acontece Quando a gente tava aqui, aconteceu Então o fantasma tá com a gente É por isso que nós vamos começar a nossa investigação agora Mas primeiro, eu acho que a gente tem que apagar as luzes Porque nada que é fantasmagórico acontece com as luzes acesas Então vamos apagar as luzes e começar a nossa investigação Luzes apagadas O aplicativo já tá aqui E eu tô vendo que, Matheus, tem um ponto vermelho já Que, mas... Olha só, já tem um ponto vermelho aqui Olha só Ai, tá na minha mão Vó, calma aí, não se mexe Não se mexe Tá nela Pega o celular que eu não quero mais Eu não quero mais Não, eu acho... Eu não, eu acho que foi um alarme falso Eu vou saber que ela tá calma Galera, eu acho que minha avó pode ter alguma coisa a ver com o fantasma Eu também tô achando por que ela não tá de problema Será que... Será que ela já viu o fantasma? Olha só Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui A energia tá toda nela Vó, senhora, tá tudo bem com a senhora? A senhora tá um pouco pálida? Você não tá falando? É, eu tô assustada com tudo isso que tá acontecendo, né? Mas tá, eu tô assustada que não fala nada, né? Não, mas a pessoa às vezes fica num estado de shock É Acontece isso Olha só, eu acho que a gente tem que explorar outros lugares da casa Porque teve aqueles bonecos O banheiro O banheiro, vem fora Ela tem que ir junto porque... Não acha melhor deixar ela aqui não, coitada? Porque ela pode ficar nervosa, ela pode passar mal Ela já é de idade É verdade Então o Murito vai Porque eu escutei as pessoas falando que o Murito que tava trolando a gente Você vai na frente Eu vou lá que eu já não tenho nada a ver com isso Vou pegar minha lanterna Ah, era esse banheiro aqui, né? Vamos aí Vou botar a pita lá Coisa estranha aqui, hein? Essa cozinha tá carregada, hein? Essa cozinha tá carregada Boa coisa aqui Aqui é o quarto da senhora, né? Boa, ó Tem um Giovana Escutou isso? Eu escutei Giovana, Giovana Pega aqui, Giovana Tá rindo? Pega aqui Eu vou entrar nesse quarto Nossa Olha só, olha só A luz fica piscando Olha só Olha só Olha só Tem uma energia aqui Olha só Eu tô sentindo que tá no papel higiênico Pode ter alguma coisa a ver com o banheiro, tá? Vô Meu Deus, vô A minha avó apareceu aqui atrás Vô Ela tá toda de branco Eu tô meio um susto Vô, a senhora Como é que a senhora aparece atrás da gente assim, vô? A senhora deu um susto Meu Deus, minha senhora Mas eu não sou fantasma, não Você tem que... Mas a senhora tá aí toda de branco Igual um fantasma Vô, vem com a gente Vem Vem fazer a investigação com a gente Eu acho melhor ela andar com a gente Deu de novo A mesma coisa do vídeo, Matheus De novo essa torneira aberta do nada, cara Olha aqui Olha aqui Olha aqui, tá tremendo Matheus Olha isso, Matheus Olha aqui, olha aqui Grava aqui O quê? Olha só como tá Olha só como tá Meu Deus, vô Mas vai acabar com a água aqui Tem que desligar Tem que tirar aqui, ó Senão vai inundar a casa toda Aqui, ó Tem que tirar, cara Como é que pode acontecer isso, hein? Sair água Coisa que não acontece quando eu tô aqui sozinha É impressionante isso A minha casa é benzida Pelo, pelo, pelo Pelo meu pastor, caramba Como é que tá aí essa confusão? Eu não tô nem acreditando nisso Eu concordo com a sua mãe Porque a casa dela é benzida Ungida Consagrada pelo Espírito Santo E tu acha que vai ficar acontecendo essas coisas? Aqui, ó Eu também acho Vamos investigar aqui Esse quarto aqui Mas a tua avó também acumula um pouco de papel higiênico, hein? Uma coisa só A tua avó acumula papel higiênico Eu já ouvi falar Nesses negócios de fantasma Que gosta de ficar em lugar acumulado E esse quarto aqui Em específico É um quarto que não tem nada Ele já foi um quarto um dia E hoje ninguém mais fica nesse quarto Então Virou Que que foi isso? Você me xingando Que batata Por que que é Por que a senhora guarda batata aqui, vó? Eu não trouxe saco de batata de roupa aí Você não trouxe? Então foi o Murito que trouxe Não Eu tenho uma coisa pra falar Eu, véi Como é que esse saco de batata foi parar aí? Não entendo, não Eu acho que a tua avó tá envolvida com alguma coisa Não é normal, não Um saco de batata aqui no meio do quarto Tudo escuro Um monte de papel higiênico Isso não é normal, não Cara, eu concordo com você Porque, tipo Já aconteceu algumas coisas estranhas aqui E ela fica, tipo assim Como se nada tivesse acontecido, sabe? Não, gente O que aconteceu? Não, aquela hora que a gente tava lá na sala O fantasma tava detectando em cima dela E ela tava assim, ó Tipo, um monte de boa, gente Isso não é normal E aí foi Meu Deus O negócio, ele tremeu aqui Quando eu apontei a câmera pra ela Isso Gente, ela fica parada com o fantasma Vó, tá tudo bem com a senhora? Tá tudo ótimo Por quê? Vocês estão vendo alguma coisa de anormal comigo? É, eu não tô vendo nada Eu sei o que ela tá falando com a gente Ela tá meio assim, não defensiva A gente fala, tá tudo bem Aqui, aqui Aqui E ela? Ela tá... Ela tá... Ela tá... Ela tá... Ela tá... Eu não sei, ela sumiu, e o detector? Mas o vídeo mal começou, tu já quer acabar com ele? O que que tá acontecendo? Calma aí, 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 calma aí. Coloca, para onde que minha vó foi? Cuidado aí, cara. Eu tô foda. Eu vi ela sair daqui. O que é isso, cara? Vó? 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 Vó! 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 Por que que... Nessa criança tá jogando de novo? Olha só, eu falei que não joga fora! Joga isso fora em nome de Jesus, joga fora! Por que que a senhora tá segurando a nossa criança? Porque é prematura, eu gosto! Eu gosto dele! Aqui! Aqui! Aqui é o pontinho vermelho onde tá! Vó! Vai ter que soltar a criança! Solta essa criança aí! Que isso, amor! Calma! Não, solta essa criança! Vó, sério, solta essa criança! Eu acho que ela tem alguma coisa envolvida nesse negócio! Sério! Deixa a criança aqui, vó! Por favor, escuta o que eu tô te dizendo! Não! Eu já sei, eu vou pegar sal! Fica aí! Fica aí! Mas... Ai gente, vai ficar aqui! Deixa eu ver, cara! Não, eu não quero que eu faça nada! Não, mas... Calma, calma, calma! Eu não quero que eu faça nada que eu quero ver! Não, não dá vontade! Sai! 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 Vó! Volta aqui! Vó! Vó? Eu sabia, cara... Vó? Sabia que ia salvar tinha alguma coisa a ver, eu joguei sal, ela saiu correndo Olha só, Matheus, essa história tá muito estranha Você já parou pra pensar que isso pode ser alguma coisa da história da sua avó? Entendeu? Alguma coisa nessa casa? Cara, mas o que isso tem a ver? Essa boneca, minha avó tá agindo estranha, ela nunca ajudou dessa forma Mano, eu tô um pouco assustada Ela sumiu, a gente tem que deixar ela Não, ela tá toda estranha, ainda bem que ela sumiu Vamos subir, deixa isso pra lá, entendeu? Depois a gente faz uma investigação Que eu tô achando que a tua avó tá envolvida com alguma coisa Isso é um negócio de fantasma, entendeu? Com certeza Olha só, ela tá muito estranha Matheus, passou alguma coisa ali O quê? Passou alguma coisa ali, eu tô falando sério, eu não tô zoando Não tô zoando, tô falando muito sério Giovana, se for zoação tua, eu vou ficar muito bolada Eu não estou zoando Vem aqui, vem aqui, vem aqui Por que você tá abrindo esse armário, cara? Não, ela esconde alguma coisa Ai, que porta pesada Olha aqui Olha o pontinho, olha o pontinho Olha o pontinho, você viu? Vocês viram? Ih Não, mãe Mas ele tá apontando Ele tá apontando Ele tá apontando Atrás de você Ele tá apontando pra Ele tá apontando pro Matheus Olha só Olha só Giovana Matheus é neto da foda dele Isso tá no sangue, Matheus, isso tá no sangue Não, não, não tem nada disso, não Não tem Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vó Cadê o boneco? Onde tá a boneca que tava com você? Que boneca? Eu tava na igreja Eu tô vindo da igreja agora Vocês tão... Que isso? Mas quem tava lá dentro? Não tô entendendo nada Ela tava na igreja? Tava, tô vindo da igreja Agora? Agora, é Eu tava lá dentro? Eu não Que boneco é esse? Gente, esse vídeo tá... Eu não tô entendendo nada, sabe? Vai lá e faz uma oração Faz uma oração Gente, eu não sei o que aconteceu aqui de verdade Porque minha avó, ela apareceu aqui do nada O Murito tava com a gente o tempo todo Então não faz sentido ele tá trolando Mano, comenta aí embaixo o que vocês acham O que tá acontecendo aqui, mano Comenta se vocês querem que a gente continue essa investigação A gente tem que investigar sua avó agora Sua avó tem alguma coisa a ver com isso Ou não A gente pode gravar um vídeo investigando ela 24 horas Com o detector de mentiras Isso, boa E no vídeo de hoje Nós vamos investigar a minha avó Qual será o segredo obscuro que ela está tentando esconder? A gente tá aqui Numa parte secreta do prédio, mano Inclusive é uma parte bem perigosa Vocês podem ver aqui, ó Que tem uma parada escrito perigo E alguém comigo Tem essa parte aqui também que tá trocada, hein? Na escada aqui, aleatória Sei lá E eu acho que ela tem uma grade aqui também Mas o foco é outra coisa, galera A gente ficou aqui escondido Esperando a avó do Matheus sair E já tem mais ou menos uns 20 minutos Que a gente não escuta nada Então a gente acha que a casa tá vazia E o Matheus tem a chefe Então a gente vai lá agora Inspecionar a casa dela Porque vocês pediram muito Bora, bora Vem, galera Vem A gente não sabe se ela tá em casa ou não Então não é pra fazer barulho, mano Vamos entrar na maciota Escuta, ônha Porque você faz muito barulho Ah, o que você tá fazendo? Deixa eu sair Deixa eu deixar aberto Porque se você tiver alguma coisa A gente sai correndo Vem, bora, cara Vem Vem, 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 vem Toma, que tem que trancar, mano A gente tem que deixar do jeito que a gente entrou Não, primeiro você vê se é só Vou chamar, mas aí vai acabar a nossa investigação, cara Essa porta aqui, ela faz muito barulho Diz que eu vou abrir rápido Pra não fazer tanto barulho Calma, um, dois, três e... Vem, vem, vem Tá vazio, tá vazio Tá limpo, tá limpo Vem, vem, vem Olha só, essa porta aqui tá trancada Quando ela fecha a porta desse jeito É porque ela saiu de casa Porque geralmente ela deixa essa aqui aberta Olha só, tá trancada Matheus, ela trancou essa aqui Tá, mas calma aí Isso é um bom sinal Porque então a minha avó não tá em casa Vamos investigar, rapaziada É melhor a gente ligar a luz, né? Ligar a luz? É claro, a gente não quer que aconteça nada estranho Igual foi naquele dia Mas eu acho que se a gente for encontrar alguma coisa Vai ser no escuro Porque é no escuro que as coisas se revelam Bom, é por sua conta e risco Você vai na frente, então Vem Giovana, Giovana Por que a gente não dá uma investigada na cozinha? A gente nunca entrou aqui, mano Vai ter uma cozinha? Vai ter o que na cozinha? Sei lá, ué Vai que tem alguma coisa aqui interessante Uma touca Ela tem bastante maçã Ela come muita maçã É bom que ela é saudável, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa Tem que abrir as coisas Abre tudo Olha isso aqui O quê? Tem umas ervas ali, olha só Olha isso Será que a tua avó vai fazer um tipo de ritual? Cara, mas com planta? Não sei, cara Quem viu o último vídeo lembra Isso aqui pode ser um pé de batata Pé de batata? De batata Batata não dá em pé, cara Batata ali na terra, velho Mas, gente, vocês esqueceram da lavanderia Tem que virar ali no canto Vai, vem Vem, Matheus Vai Vamos aí, cara Calma Ai, tem uma portinha aqui embaixo Tem um bagulho aqui Ai O que foi? Que Meu Deus, o farol É a armadilha 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 Meu Deus, meu Deus, esse cano é gigantesco Caraca, aqui Mano, olha só Isso aqui tá igual aquelas armadilhas medievais Que tu solta e faz assim, ó Matheus, sai daqui Passa Sai, sai Calma aí Vamos olhar no quarto Olha isso Gente, gente, calma Olha só isso aqui É um relógio É um relógio parado Tá parado às... Tá parado Às oito Oito e dez Não, é... É duas e quatro É só... Duas e... Eu acho que não Aqui é oito Dez Eu achava que o ponteiro maior era o que marcava Vem Bom, já começa estranho porque tem um relógio parado, né Quem sabe de histórias de fantasmas que sempre tem um relógio parado É verdade isso, cara Olha só Relógio parado é atraso de vida Já falei Eu aprendi no Feng Shui Ué, essa mala aqui é da minha mãe Por que que ela tá aqui? Sua avó, ela... Esse quarto aqui é muito estranho Ela tem malas Parece que ela tá pronta pra sair daqui do Brasil e ir embora Ela tem várias coisas guardadas Cara, isso é muito estranho, mano E ela também guarda esses papéis higiênicos aqui Eu não sei pra que é tanta coisa de limpeza, mano Olha isso aqui Só valeu um monte de coisa É, são umas coisinhas meio estranhas Eu não sei explicar Cara, olha só isso aqui Como é isso? Adeus O que é isso? Não tem cheiro de nada Espirra no meu braço Tardendo, cara Tardendo, cara Deixa eu ver Deixa eu ver o braço Nossa Deixa eu ver Nossa Tira, cara Tira Calma aí, cara Calma aí Isso pode ser água dentro Segura, cara Segura O braço dele O braço dele tá ficando vermelho Calma aí, cara Passa esse aqui Passa esse aqui Não tem nada, Matheus Vai lá, vai no banheiro Vai no banheiro, vai lá Nossa, finalmente Não sei o que é isso que a sua avó tem aqui, cara Parece que é um... Ih De novo essa água Sempre tem essa água Finalmente consegui, nem para a mão Tava ralhando pra caramba Encontrou alguma coisa? Não Você viu alguma coisa aqui de interessante, Matheus? Calma, 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 calma Cara, a sua... Xixi, xixi Você tá escutando a criança chorar? É sério, cara É sério É sério, cara Agora eu tô escutando Agora eu tô escutando Não, eu não quero abrir isso, não Matheus, é ali onde eu só vou guardar os bonecos Eu não vou abrir, não Eu não vou abrir, não A Giovana vai abrir A Giovana que vai abrir, vai lá Eu repreendo tudo mal Eu repreendo Mas você tá ouvindo isso, Matheus? Eu tô escutando Mas você tá ouvindo isso? Giovana, Giovana, segura a câmera Segura a câmera É sério Pega Pega, Matheus Pega, vai No três Um Dois Três Aaaaaaah 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 Eu tô mexendo o braço Eu tô mexendo o braço Não, não Não Mas isso foi um erro Pelo amor de Deus A gente tem que ir embora dessa casa Por favor Escutou? Parou o choro Parou o choro Vai Vai Você não finge Vai Parou o choro Mas não significa que não tem nada aí Qual é, cara? Ah, tá brincando Tá brincando Cadê as bonecas? Ih Qual é, cara? Não pega nisso, não Calma Não pega nisso, não, cara Tá vendo que tem alguma coisa Tem alguma coisa a ver com essa boneca Era uma prova Conta sua avó Vamos investir Revira o guarda-roupa dela Revira tudo A gaveta Vê na gaveta Deve ter alguma coisa aí Algum documento O que que significa esse farol? O que que esse farol significa? Eu não sei imaginar, cara O que foi? Fotos anti... Uou 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 Galera, galera Galera, galera Olha isso Galera, o que que é isso aqui? O que? Meu Deus, uma... Uma boneca E essa aqui é minha avó Matheusinho Tem alguma coisa errada Mano, que negócio bizarro Parece que ela tá sem os olhos, velho Cara, a sua avó Ela tem alguma coisa a ver com alguma coisa de boneca Parece, parece que tem a Coraline A mãe da Coraline Costura botões pretos no olho dela Tá igualzinho Galera, eu realmente não sei o que tá acontecendo aqui Eu tô achando bem estranho esse negócio de boneca Essas fotos Olha só Tem umas fotos aqui, ó É minha avó Parece que ela tá fazendo a primeira comunhão E tem ela aqui Vestida de não sei o que E ela e o meu avô Matheus, eu já sei o que a gente pode fazer O que? Eu já sei, segura aqui Amor, eu tava vendo nos comentários do nosso último vídeo As crianças falaram Que era pra gente pegar uma bíblia E rezar o Salmo 121 Tem uma bíblia aqui Mas como é que você sabe o que é o Salmo 121? Eu não sei Tem um monte de papel aí dentro Qual é o Salmo? Onde fica o Salmo? Eu não sei Não é no S? Salmos Salmos Aqui, Salmo 121 Ele é os olhos para os maus E se pergunta De onde virá o meu socorro? Quem? Quem é esse aqui? Quem são essas crianças? Eu que devia te perguntar, Matheus Por que que você tava dentro da bíblia? Quem são essas pessoas, Matheus? Eu não sei Eu nunca vi na minha vida São gêmeas A sua avó tem uma foto com a boneca A gente tá na casa da sua avó Tá tudo mal arrombado E a sua avó tem duas bonecas Duas bonecas, Matheus Matheus, Matheus, que a gente tá fazendo sentido agora, cara Matheus Matheus, a gente precisa ir embora Matheus, levanta Vamos embora Mas a gente ainda não descobriu tudo A gente tem que terminar de descobrir Eu não quero descobrir mais nada A gente descobriu A nossa vida tá virando de cabeça Pra baixo de todos os animais Eu escutei a porta Se esconde Se esconde, se esconde Ai, graças a Deus que eu cheguei Na minha casa Ué, tá achando estranho Eu deixei Ué, essa foto aqui Gente, o que que foi isso? Será que entrou ladrão aqui na minha casa? E essa foto aqui com essas duas crianças? Eu não sei nem quem é isso Olha que bagunça Até na minha vida me deixaram Tô achando estranho isso aqui A Giovana, eu não sei onde a Giovana tá Se esconde, cara Se esconde dentro do armário Caramba, tá tudo mexido Se esconde, se esconde, se esconde Abaixa, abaixa 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 Meu Deus do aberto Cadê minhas bonecas? Entraram aqui pra apanhar minhas bonecas, cara? Olha só O meu prematurozinho Que eu amo de paixão O meu menino Cadê ele? Não, eu vou chamar a polícia Ela vai chamar Porque se eu ia falar Shhh 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 Tadinho Ai meu Deus Porra, caralho Porra, caralho Vem aqui Porra, caralho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Você não vai falar nada Pense de fora de novo E agora, cara? Agora já era Ela vai descobrir tudo Matheus, ela tá com muita raiva Ela tá gritando Meu prematurozinho Meu prematurozinho Matheus O prematurozinho Vai fazer alguma coisa Sai daqui Antes que ele é ruim Porque a sua avó Já começou a falar de boneca Já tem alguma coisa a ver Com a falta de boneca Ou tem coisa amaldiçoada nessa casa E precisa investigar a sua avó Mais a fundo Mano, a gente precisa ir embora Vambora Olha só, olha só Consegui pegar A gente tem que levar isso pra casa Bora, vem Vem A gente tem que sair Ih, eu tô escuro Ela tá aqui Shhh 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 Onde ela tá? Ela tá aqui Filma ela Filma, filma Filma Não precisa chorar Não, meu avô tá aqui Eles não sabem de nada não Ficou aqui no prédio com a avó Meu Deus do céu Nós vamos passar a noite Na casa assombrada da minha avó Mas se ela nos ver O vídeo acaba A gente já tá aqui fora do prédio Que é uma área Que a gente vai conseguir Acessar a casa da minha avó E vocês não devem tá entendendo Fala baixo E vocês não devem tá entendendo nada Porque a gente tá aqui E a gente não tá entrando lá Com a chave reserva Tu escutou isso também? Não O que é que se escuta aqui? Shhh Calado Shhh Passou Como a gente ia dizendo Depois do último vídeo Que a gente postou Investigando a avó do Matheus Ela simplesmente trocou Todas as fechaduras da casa E agora A gente vai entrar pela janela Bom, eu já tô sentindo Uma certa dificuldade aqui Porque olha só Tem esse varal, amor Acho que a gente não vai conseguir Entrar pela janela, mano A gente vai ter que pensar No plano B Tendo uma noção Da minha altura Do meu peso E da largura da janela Eu acho que se a gente pegar Aquela escada de madeira A gente consegue pular Vai lá pegar Vai, vai, vai Me ajuda aqui, amor Posiciona bem ali Tá certo isso aqui? Acho que eu botei o contrário Mas eu acho que assim A gente consegue Vai lá Vai você primeiro Calma Primeiro a gente abre a janela Tinha essa bicicleta Daí, cara Boa, amor Boa Ai, caraca Chutou a câmera Boa 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 Consegui, vem cá Vem, porra Você consegue, vem Não faz barulho Não faz barulho Me ajuda aqui Levanta esse negócio Vem cá, vamos Ai, doeu muito Nossa, caramba Acho que foi minha bacia Calma Pelo amor de Deus Você tem que levantar Vem, meu bom Tá fazendo muito barulho O importante É que nós estamos dentro E minha avó Aparentemente está dormindo Esse aqui com certeza Vai ser o passando a noite Mais fácil da nossa vida Porque a sua avó está dormindo É só a gente arrumar aqui agora O sofá-cama E... Arruma o sofá-cama Você vai Amor, mas você está falando isso aí Mas acho que você está esquecendo De tudo que aconteceu Das vezes que a gente vê aqui Na casa da minha avó, né Cadê as minhas bonecas? Entraram aqui Para apanhar minhas bonecas, cara Olha só O meu prematurozinho Que eu amo De paixão O meu menino Cadê ele? Eu não tenho mais medo de nada Nada me abatou O pessoal estava comentando Pedro, não é para ter medo Poração Não tenho Não tenho medo Porque ele protege e não dorme Vamos embora Vamos dormir, vem Bora, meu filho Ajuda Acho que eu quebrei Achei que quebrou Acho que eu quebrei Agora já era Vai, continua o que você está fazendo Corra aqui Me ajuda também Vai Se esconde Se esconde Se esconde embaixo Se esconde embaixo Rápido Vai, vai, vai Se esconde E agora o que a gente vai fazer? Eu não sei A gente vai ficar aqui embaixo A gente passa a noite embaixo do sofá Claro que não, cara Aqui é muito ruim Com certeza tem rato e barata Então vamos sair daqui O telefone está tocando Eu já assisti aquele filme O telefone preto Olha só Vai juntar Ela está falando com alguém Tá, mas o telefone da minha avó nem é preto É vermelho Eu acho que a barata está ligando Ela está falando com quem? Eu não sei Ela estava dormindo Eu acho que foi a imaginação da nossa cabeça É, eu Eu falei que eu não estava com medo mais Mas eu mudei de ideia Vamos subir Bora subir Está mó calor aqui Dormi no chão Rato Vamos embora Bora subir Não, amor A gente não pode desistir agora A gente acabou de entrar A gente já fez a nossa cama A gente precisa passar a noite aqui Olha só É até confortável aqui Está vendo? É, mas Está com calor E eu estou com fome Vai lá pegar alguma coisa para comer Eu fico aqui de vigia Vai lá Amor Eu acho que a gente tem que ir junto Porque a gente entrou nessa junto E a gente tem que sair junto Inclusive o Murito Ele se livrou, né? Porque a gente chamou ele para vir com a gente E ele não quis Falando Deu desculpa Mas como que eu vou na cozinha Se eu estou morrendo de medo da sua avó? Vai que a gente sair ali E ela está com aquelas bonecas estranhas de novo Eu não vou Só se Tiver alguma coisa muito gostosa para comer Será que tem doce? Sei lá Mas a gente tem que ir lá ver Vamos embora Vem, 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 vem Reage, reage Vem Ela está dormindo Tá A gente está na cozinha Agora a gente tem que procurar coisa para comer Vamos ver aqui Pipoca Para de fazer barulho Procura você Eu acho que eu não estou tendo muito jeito para isso Tem doce Tem doce Mas já tem leite Leite tem aqui Leite tem aqui Olha só Tem milho Tem tapioca Tem sal Tem milho cozido Eu vou fazer no microondas Mas amor As comidas que tem aqui É tudo comida que tem que fazer Cara Vai fazer barulho Eu estou achando muito estranho Eu estou achando muito estranho porque parece que tudo na casa da minha avó faz barulho Do lado do marido de ladeira liga Parece que tudo anuncia que a gente está aqui Do nada um telefone toca E ela não atendeu o telefone tá Porque esse telefone foi só da nossa cabeça eu acho Porque mano Estranho E se eles não tiverem ouvido o telefone tocar E se só a gente ouvir o telefone tocar Se tudo isso está acontecendo aqui dentro da casa E quem está vendo o vídeo não pode ver Comenta Comenta aí se você escutou o telefone Porque não é possível que isso só pode ser coisa da nossa cabeça Pelo amor de Deus Comenta se vocês estão vendo alguma coisa que a gente não está vendo Porque às vezes Às vezes as pessoas veem coisas diferentes Às vezes cada um vê alguma coisa Entendeu É verdade A gente está sempre vendo os comentários Então comenta aí Tá Mas por favor Tem que pegar alguma coisa Porque a gente vai ficar com fome Às vezes tem biscoito Sei lá Um traquinas Cara Aqui em cima Eu estou com a minha Eu estou com esse macarrão Segura aqui Meu Deus Meu Deus Se escute Se escute Deixa aqui Se escute Se escute Se escute Se escute Se escute Se escute Eu acho que a coisa já foi Bora Vamos sair daqui Vem, vem, vem Cuidado Cuidado Vai, vem Ai, vou tomar coca-cola Deixa 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 Vamos embora Vem Vem Já era Agora ela está totalmente acordada A gente não vai conseguir sair daqui nunca Eu já sei Eu tive uma ideia Eu vou jogar esse aqui lá no quarto dela Pra fazer barulho E na hora que ela for A gente corre no quarto E tranca a porta Mas será que isso vai dar certo, amor? É muito arriscado A gente tem que... Puta Você não quis vir passar a noite aqui? Agora a gente vai passar a noite Então vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai, 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 vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai gravar vídeo passando a noite Vamos embora Matheus, olha só Tô falando sério Minha pressão vai baixar Tô falando sério Olha aqui Tu falou que a gente ia passar a noite Até agora a gente não passou a noite Até agora eu não dormi Eu não descanso Abati a minha cabeça Eu vou... Cuidado, meu Cuidado É, galera Eu acho que a gente vai ter que passar a noite sem comer nada, né? Vai ser mais uma dificuldade Além das assombrações que já acontecem na casa da minha avó E... Matheus Olha o que tem ali em cima Uou Tem alguma coisa errada com a sua avó É algum tipo de batateira Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo Alguma coisa errada? Tá tudo certo, filha Isso aqui é a nossa comida A gente vai sobreviver de batata hoje Como que a gente vai fritar batata? O que é isso? Matheus, Matheus, pelo amor de Deus, você se fez mal Gente, tem alguma coisa errada com o Matheus também Ele tá ficando doido igual a avó dele Eu falei que isso era coisa de família Ele tá comendo batata crua A gente tem que sobreviver E a batata é a fonte de energia Então a gente tem que comer isso Fazer o quê? Galera A Giovana, ela acabou dormindo, né? Não sei como ela fez isso Mas eu não consigo dormir de jeito nenhum Eu não sei o que aconteceu Não sei se é porque eu comi a batata Mas eu não... Sei lá Eu tô sentindo um negócio meio estranho É uma mistura de fome com dor de barriga E eu não tô conseguindo dormir Mas eu acho que essa noite tá sendo tranquila, né? Minha avó, acho que ela dormiu também E eu acho que a gente vai conseguir Com esse desafio, né? Eu vou me deitar também Eu vou me deitar desse lado aqui E eu espero que minha avó não entre, né? Eu acho que é até meio perigoso Amor Eu acho que era melhor a gente Trancar a porta ali, não? Porque minha avó pode entrar A qualquer momento Se esconde Já viu a televisão? A mamãe tá tão contente Que vocês ficaram quietinho lá na sala E eu tô achando estranho isso aqui, né? Eu não sei o que é que houve Ah, mas tá bom Eu vou botar vocês pra dormir aqui Porque aqui vocês vão dormir à vontade Aqui tá grande Tá? Vocês vão ficar quietinha Aí, bonitinha Já ficou esse tempo todo lá com a mamãe, né? Deixa eu escorar aqui Deixa eu escorar aqui pra você não cair, tá? Fica aqui juntinho assim, tá? Dorme, qualquer coisa A mamãe tá ali no quarto, tá? A mamãe vem daqui a pouco ver, mozinha Um beijo, tá? Até amanhã Vamos embora, agora Agora Meu Deus Meu Deus Amor Amor, e agora o que a gente ia fazer? Essas bonecas aqui A gente ia ter que passar a noite com essas bonecas bizarras Mas olha isso Ele tá dando a mãozinha pro outro Mas quer dizer, ele tá dando a mãozinha pro outro Ai, meu Deus O que é isso, cara? Vai jogar batata na boneca Para Para Vamos embora Vamos embora agora Agora Amor, mas como você deixou cheio de batata? Eu não vou te ver Amor, amor Essa batata aqui Ela tá mordida Mordida de criança Isso é a comida das crianças Meu Deus Vou sair pela porta da frente Vambora Tô cansada disso Vambora, pego teu chinelo Anda, mas eu já logo abro essa porra Vocês pediram muito E hoje nós finalmente vamos colocar um ponto final na história da avó da Maria Pois é, galera A gente tava muito curioso pra descobrir o que de fato tem acontecido na casa da minha avó Mas a gente tava com muito medo, né? É, eu achava melhor deixar essa história de lado Enterrar o passado Eu não quero saber, entendeu? Mas vocês pediram muito E vocês sabem que a gente faz tudo o que vocês querem Então, bora entrar Vamos nessa Como vocês sabem, o Matheus tem a chave extra da casa da avó dele Da iluminação Da paz Entendeu? E vamos continuar nesse clima Porque esse não é um vídeo pra ter medo Uma área da casa da minha avó Que eu acho que a gente explorou muito pouco É a cozinha Então eu já vou começar explorando por aqui Porque eu acho que se a gente tem que descobrir alguma coisa A gente vai descobrir aqui Vamos dar uma olhada Ei, ei, ei Ela saiu de casa sem celular Estranho Ela deixou o celular carregando Não sei se tinha descarregado Sei lá Mas já começou estranho Vamos ver aqui, ó Airfryer Matheus, pera só O que você tá procurando dentro do Airfryer? Não, deixa que eu comando essa investigação A gente precisa ir no lugar mais assustador e mais sinistro de todos Você escutou esse barulho, né? Veio de lá Veio de lá Eu não vou Matheus Incendi Meu Deus Aqui é uma das partes mais tenebrosas Porque é meio fechado E tem um ralo aqui Geralmente tem muita barata Amor, abre ali Abre aqui Se cair uma barata na minha cabeça Eu não vou terminar de gravar sem nada Tá, não sei Vai, vai O que é isso? Tá, aparentemente aqui só tem algumas ferramentas Sacos e coisas velhas Vamos olhar em outro local Como eu ia dizendo A gente vai entrar agora no lugar mais assustador de todos Que é o quarto da avó Matheus Porque aqui tem aqueles bebês super sinistros Que eu tenho Já olha se o bebê tá ali Já olha Não vou olhar bebê nenhum Acende a luz Por que você tá fazendo... Cara, por que aqui nunca acende a luz? Porque ali é o botão do ventilador, né, Matheus? É, é, tudo bem Bom, aparentemente não tem nada de novo aqui Tem as fotos dela Nada suspeito Eu acho esse quadro suspeito Por que ela tem um quadro de farol no meio do quarto dela? Como um farol que brilha à noite? Como um ponte sobre as águas? É, não sei de onde você tirou isso, mas tudo bem A gente precisa continuar explorando Matheus, olha só Eu tô vendo a estreia do nosso vídeo E o pessoal tá falando que tá muito estranho Que essa história tá muito mal contada A gente precisa investigar Vamos lá No outro quartinho Mas você entra primeiro Salve 23 Eu já tô achando estranho Porque aqui tá fechado E eu nunca vi essa porta fechada 3, 2, 1 Ué, Matheus? Quê? Matheus? Isso aqui não era aqui Tá tudo... Tá tudo diferente Por que que minha avó tem dois ventiladores? Por que que a sua avó tem duas malas? São pras duas crianças! A sua avó tem um irmão Jack, né, Matheus? Agora tudo faz sentido, Matheus Agora tudo faz sentido Matheus, olha só Eu reparei outra coisa A batata sumiu A batata ficava bem aqui É verdade Eu tinha a batata aqui Amor, sério A gente precisa procurar essas crianças Eu não quero saber de criança Eu não quero saber A luz A luz tava piscando ali A luz tava piscando muito ali Eu não quero Eu acho que foi uma péssima ideia Eu sempre falei Eu sempre falei que não era pra gravar esse vídeo Amor, a gente precisa procurar Essas bonecas Segura aqui Segura aqui, amor Já era Já era Eu cheguei da igreja O que que foi? Quem tá vendo aqui em casa? É Não tá vendo A gente veio pegar água A gente veio pegar coca-cola Coca-cola, isso mesmo Ah tá Porque eu cheguei da igreja Vocês estão aqui Eu pensei que fosse alguma coisa Que eu não soubesse É porque a gente veio pegar uma coquinha Que lá em cima A gente veio pegar tic-tac Esse aqui Ah tá É um tic-bolo É Vou levar um tic-tac Vou levar dois Eu vou Eu vou botar minha bíblia aqui, tá? O que que você pegou tic-tac? Ah, a mamãe tá comigo Meu Deus do céu Ele tá em cima de um tic-tac Vai ver sua avó É A avó é É que a gente tava gravando aqui Ah, pode senta aqui É Complicou, galera Agora deu ruim Agora deu ruim Matheus, olha só Eu tô olhando que o Murilo tá comentando umas coisas aqui na estreia Achando que ele tá vindo pra cá Tem que falar pra ele não vir Vai ser pior O que que tá havendo? O que que tá havendo? Não tô sabendo Amor, isso não faz sentido O Murilo tá comentando que ele já tá chegando Cheguei Cheguei É isso, cara Nossa, vem correndo Eu tô aqui no chat, ao vivo O pessoal tá falando Você tem que interrogar sua avó Interroga ela Essa história tem que gravar? Hoje? Interroga ela É agora É agora, você vai ser interrogada Faz o juramento aqui Interrogada aqui Bota a mão aqui em cima da bíblia Faz o juramento Eu, Norma Alves Eu, Norma Alves Juro que não irei mentir Juro que não irei mentir É isso, ela jurou E se ela mentir Deus tá vendo Deus tá vendo Eu não tô entendendo nada Nós estamos aqui com um detector de mentiras profissional Que não vai deixar nada passar E eu vou começar fazendo as perguntas que vocês estão mandando aqui na nossa sala Então, a primeira pergunta é Quantos filhos a senhora tem? Coloca o dedo aqui e responde Três Que isso? Calma aí Não deu nem tempo Vai disfarçando Não deu tempo Coloca aqui a digital três 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 É mentira A senhora precisa explicar essa história É mentira Isso daí tá com problema Vamos tentar mais uma vez Mais uma vez Bota o dedo aqui Quantos filhos a senhora tem? Três Bom, aparentemente ela falou a verdade Eu acho melhor a gente trocar de pergunta então Vai, Matheus Tira uma da sua mente Vamos lá Por que a senhora guarda aquelas batatas lá no fundo? É pra alimentar as suas bonecas? Ou é pra alimentar os fantasmas? Não, não é nada disso É porque eu não guardo na geladeira Eu deixo ali pra elas não criarem muita água Porque na geladeira elas criam água A batata cria água? Cria Vamos ver se você tá falando a verdade Claro Eu só falo a verdade Ela ainda tem poste, tá vendo? Mas ela tá certa Então chegou a minha vez de perguntar então Por que que a senhora tem guardado uma foto de duas crianças? Uma foto antiga, velha, rasgada É porque eu tenho aquelas crianças Ai, a gente... Deixa eu responder Deixa eu responder Não, 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 não Então eu não respondo Bota aqui o dedo e responde, vai lá É porque eu tenho amizade Olha aquela... Ih Ah, ó, ó Ó O detector nem conseguiu Apareceu aqui, cancelado É porque é isso que ela vai ser depois desse vídeo Cancelada Eu comprei essa bíblia na igreja Na... E até esqueci o nome do lugar, cara Na lojinha? Na lojinha, na lojinha da igreja E quando eu comprei Já tinha o retrato dessas duas crianças E eu gostei, não tirei Isso dá azar, sabia? Vai dar uma reunião Ai, tá Eu não entendi nada, sabe? Mateus, olha só Tô achando que a sova tá desconversando, entendeu? Esse negócio da batata d'água Nunca vi batata d'água Que batata é essa? E a história da... E a história de pre-choque Já veio a foto? Mentira! Mateus, a sova tem três bíblias? Por que uma pessoa tem três bíblias? Três bíblias? Ela tem quatro Porque tem uma bem aqui em cima Pra que a sova precisa de tanta bíblia assim, hein? E não é possível Que a gente vê aqui Foi o quê? Três vídeos que aconteceu um monte de coisa assombrada Ela tá mentindo, eu tenho certeza Gente, eu preciso muito saber a opinião de vocês Que tão assistindo esse vídeo O que que vocês acham que tá acontecendo? Vocês acham que ela tá mentindo? Que ela tá falando a verdade? Quem são essas crianças? Por que tem uma de batatas? Eu só sei que alguma coisa estranha tá acontecendo E quando minha avó começou a falar Olha só O meu celular descarregou Ele tava no 90% Estranho, não é mesmo? Não, mas aí é só um instalador aqui no meu celular Acabou Bonita Bonita, olha o seu celular, Bonita Olha o seu celular, cara Meu celular, sou um... Matheus, a gente não vai conseguir mais ver a estreia do nosso vídeo Já era Já era Vai falar com ela Vai falar com ela Pega a boa avó Filma ela Filma Ela tá estranha Tu viu? Ela tá ali sentada como se nada tivesse acontecendo A gente precisa voltar lá E fazer mais perguntas Pra resolver essa questão agora Vó, olha só A gente quer acabar de vez com essa história E a gente espera que a senhora Dê uma resposta plausível pra gente O que que aconteceu nesse tempo todo? Essa história de boneca? Essa história de coisa assombrada? O que que foi? Batata Batata, o que que houve? Não sei do que vocês estão falando Eu não me lembro de nada Existiu isso? Como assim, vó? Como assim? Não Como assim, vó? As bonecas As suas bonecas Tinha as bonecas lá Que aparecia do nada Que O boneca que chorava Fica Vai meu neném O meu neném É? É, mas eu não Não me lembro disso Do tempo de acade em uma quinta A boneca A boneca A boneca Que tá Ah, não Ah, não tá na moral O que que é que é essa boneca? A boneca que tá bem aqui Cadê a boneca? Cadê a boneca, meu Deus Pega essa boneca Pega essa boneca Que eu vou botar fogo nela agora Gente, eu não tô entendendo mais nada Procura na gaveta Tem um pote de vidro aqui dentro Abre, Jabeto Abre, Chim Vem embaixo da cama Não é possível Vem embaixo da cama Não é possível Mas Deus, eu quero ir embora Vamos embora, vamos embora Mano, não é possível Cadê essas bonecas? Mas eu quero ir, é sua vó 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 Mateus Eu não vou Deve ser ela, deve ser minha vó Deve ser ela Não Não Vó 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 Vó